Eu sou Hoje me humilho Ante tu presença Rei soberano Lleno de gloria E de magnificência Tu luz Não tem comparação Inigualável Eres tu Rei salvador Jesus Hoje me rindo Ante tu presença Rei soberano Lleno de gloria E de magnificência Tu luz Tu luz Não tem comparação Inigualável Eres tu Rei salvador Hoje me uno A los querubines A los serafines A los veinticuatro Ancianos que postrados Te adoran No importan os tempos Se passam as horas Eu te quero adorar Eu te quero adorar Aunque não te posso ver Eu sei que estás aqui Eu te quero adorar Sinto tu fogo Como arde Aqui Enamorante Enamorante Es lo que anhelo Padre Fluye 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 Me uno A los querubines A los serafines A los veinticuatro Ancianos que postrados Te adoran No importan los tiempos Se passam as horas Eu te quero adorar Te quero adorar Te quero adorar Te quero adorar Oh Senhor Senhor Eu te quero adorar Eu te quero adorar Maestro Eu te quero adorar Hoy me uno A los querubines Hoy me uno A los serafines Hoy me uno A los veinticuatro Ancianos Digo santo 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 Hoy me uno A los querubines Hoy me uno A los serafines Hoy me uno A los veinticuatro Ancianos Digo santo 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 Hoy me uno A los querubines Hoy me uno A los serafines Yo me uno A los veinticuatro Ancianos Digo santo Oh, santo Arrojo mi corona Arrojo mi corona Ante dos pies Yahweh, Yahweh Oh, Dios Arrojo mi corona Arrojo mi corona Ante tu presença Cristo Cristo Hoy me uno a los querubines Me uno, me uno A los veinte y cuatro ancianos Que postrados te adoran No importan los tiempos Se pasan las horas Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Hoy me uno a los querubines A los serafines A los veinte y cuatro ancianos Que postrados te adoran No importan los tiempos Si pasan las horas Yo te quiero adorar 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 Y yo te quiero Señor Eu te quero, Senhor, adorar Cristo Amor Maestro, Maestro Até tua presença, Cristo Cristo